Começa hoje em Aracaju, Sergipe, mais uma edição dos Jogos Sul-Americanos Escolares. A competição é promovida pelo Conselho Sul-Americano de Esporte e conta com a parceria do Ministério do Esporte. Participam estudantes de 12 a 14 anos. Até 11 de dezembro, quase 2 mil alunos vão competir em modalidades como atletismo, natação, tênis de mesa e xadrez. A delegação brasileira conta com 214 pessoas. Nos últimos três anos, o Brasil sediou os Jogos Sul-Americanos.